Que que isso, ó. Mano, ó, 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 ó o simpo aí, ó. Cologne, hein? Claro, os conteúdos tá mais da cela, hein? Os conteúdos tá mais da cela, hein? Eles ainda têm uma chance de entrar na última ronda. Mas esse não vai ser fácil, hein? E, provavelmente, vamos ver um jogo rápido para o Fnatic. F. F. F, mais F. Olha isso, Liquid quer ficar mais agressivo no meio, não dando espaço para descrever. Mas o spray vem agora para jogar. Vai ser o Flames para terminar o Fnatic, mas ele é terminado. O Krims e o Denis ainda estão em seguida e eles não podem ser cantados no momento, pois eles estão com a jogada do Graffit do Simple. Eles não têm utilidade para lhes ajudar em um seu avançado eventual. Mas o que eles estão indo para eles agora é o tempo. Eles estão muito estrelados no momento. E o Denis deveria conseguir conseguir engajamentos. O que é isso? O Long Marine é conectado pelo Krims. J.W. é a história. E talvez tenha uma chance agora para o Fnatic. Jogo deitado mesmo, né? J.W. é o JDB, né? O que é isso? O que é isso?